Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tem acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tê e não só o formato tá pegando fogo, mas a cabeça e o cérebro das pessoas tentando encontrar a melhor forma de abordar esse formato de fogo e justificar suas escolhas, certo? Hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho com vocês dentro desse espectro aqui dos nossos amiguinhos, né? Dos Snake Eyes, do Meta de Fogo no geral. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma das abordagens, certo? Sabemos que o Snake Eye é completamente dominante no formato. Seja puro ou com a engenha de Fire King e tem uma discussão gigantesca de ambas as partes pra saber qual é a opção ideal pra poder enfrentar esse formato. Há quem defenda que o uso do Snake Eye é uma opção muito boa. Inclusive tem esse vídeo aqui em cima que eu vou deixar linkado pra vocês, ó, que o pessoal da D1 fez comentando isso sobre a vertente pura do Snake Eye, certo? Então, é, são discussões muito interessantes. Afinal de contas, o deck de Fire King, as cartas não são boas de se comprar individualmente, as cartas soltas ali são muito ruins. No final das contas ele é bem mais forte, mas ele tem esse downgrade aí, além de usar um número menor de techs. Pouquinho menor, mas teve espaço menor de techs. O Snake Eye, por outro lado, ele é um deck que tem um espaço bem maior pra tech cards. Bem maior não, vai, talvez 3, 4, 5 cartas a mais, o que é bastante. E aí você melhora as tech cards que você tem, que pode até variar, inclusive, como sendo cartas seconds ou um misto delas. Como, por exemplo, o Minion que foi segundo colocado no DS, no deck de Snake Eye puro dele, ele usava cartas como um Forbidden Alice de main deck, eu não lembro se ele usava Ciclone, mas ele usava um pack diferente de cartinhas e com, se não me falha a memória. Então ele tinha esse pack de cartas mesclado com 9 hand traps no main deck e espaço pra outras techs que não eram hand traps. Então dá pra você fazer esse mix aí. Então, sim, é bem interessante você ter um espaço bem maior de tech cards. Porém, é inegável que essas cartinhas cebosas aqui tendem a ter um teto muito menor. O que ele faz no final é bom o suficiente, não precisa ser tão forte quanto Fire King, mas ainda é bom o suficiente, principalmente quando você tem hand traps por trás pra definir a tua jogada, mas quando você toma as interações em um formato onde tá todo mundo usando o deck muito similar e todo mundo com espaço de muito tech cards, tech cards de interação de hand traps, por exemplo, esse deck perde um pouquinho de força, tá ligado? Ele tem ali uma certa questão pra poder fazer jogada de push e tal, mas ele vai acabar perdendo um pouquinho de força. Principalmente quando essa carta envolvida é o nosso amigão da vizinhança Shifter, que vários dos decks mais periféricos acabam optando por usar essa abordagem. É claro que o foco do que eu vou dizer aqui agora não é o Shifter, mas é um bom exemplo de como essa vertente agora pode ser interessante, que é a vertente usando Banshee. Eu não sei se todo mundo conhece essa carta, mas é sobre isso que nós vamos falar. A vertente Snake usando Banshee pra tentar suprir parte da ausência que a engine de Fire King dá pra ela. Afinal de contas, se você escolher usar o deck puro, você vai ter que lidar com algumas situações, ou usar mais techs, ou acabar usando alguma engine secundária que dê push. Vamos acompanhar porque o assunto é esse partido, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tenho um esbocinho de deck list, né? Essa aqui eu acabei vendo no jogo do DS que o Chupinchu jogou, né? Ele tava usando o deck de Snake Eye, não tinha Fire King, só que ele tinha algumas cartinhas que me chamaram a atenção, e dentre elas, tinha a Banshee no teu extra deck, e tinha o Paralel Exceed no teu main deck. Eu não sei se são três, de repente rola os A2, não tenho certeza, até porque aqui ninguém tem carta de compra, né? Então, de repente vira, não sei, mas essa foi uma das abordagens que o nosso herói acabou usando. A deck list eu não sei, o Spachetech eu não sei, mas eu só sei que eu vi Paralel Exceed e Banshee. E por que que isso aqui poderia ser usado, e como isso ajuda o Grêmio? Bom, essa menininha aqui, ela foi lançada recentemente na coleção atual também, de Phantom Nightmare, né? Ela é um Granite, um Galante Granite pra Pyro, né? Você faz ela com dois Monsters em V4 qualquer, e pode detachar o material pra poder pegar um Pyro do deck e adicionar pra mão, ou manda ele pro cemitério, certo? Então, esse é o efeitinho dela. Só que além disso, então, beleza, você vai poder, a jogada tá óbvia, né? Todos os Monsters são Link 1 aqui, você pode fazer qualquer porra virar um Link Uribo, por exemplo, tem o Paralel Exceed na mão, Paralel Exceed entra, invoca outro deck, você vai poder fazer a Banshee, a Banshee pode pegar um Snake Pop, já que você gastou na emoção pra fazer o Link Uribo, e pode ser até uma Hand Trap de nível 1, como essas aqui, por exemplo, ou um Almirage, se você passar a usar pra transformar outras Hand Traps, como o Belly e o Morley e o Ash, por exemplo, mas enfim, você busca o Pop, o Pop vai entrar, vai poder pegar o Origina e você construir a tua jogada inteira, sem precisar ter passado por aqui, por exemplo, é uma alternativa, que você consegue construir a tua jogada quando você tá na merda, com a mão cheia de attack, o que pode eventualmente vir a acontecer, mas, além disso, ela tem um outro efeito, que é o seguinte, se ela é banida, enquanto você controla um Pyro, é um Trigger, se ela for banida, enquanto você controla um Pyro, você pode fazer o Summon dela, e se fizer, ela ganha ataque igual o número, foda-se, ela ganha um ataquezinho, né? Então, tá aí, essa é a menininha, é a Banshee que você pode usar, é claro que pelo fato dela ser Exceed, você pode acabar também usando o Zeus, que eu não vi, se o nosso herói, Chupinchu usou, mas é uma alternativa que você pode incorporar na tua decklish também, certo? Então, é só isso, é só isso aqui, que tem demais, certo? Como eu disse antes, você acaba tendo que escolher, como que você vai abordar o formato, né? O Fire King, tem uma engine, muito mais forte, e detalhe, que as cartas de Fire King, te ajudam, a também, em segundo, porque, ela mata a carta, e ela faz esse Special Summon, fora do eixo do Snake Eye, que é tudo que esse deck tem, ele só tem Snake Eye, as Wits, por exemplo, o Fire King usa também, os Snake Eyes, eles usam também, mas os Fire Kings, são um plus a mais, né? Porque se carta morre, eles se invocam, então, a Princesa, toda hora vai estar envolvida em destruição, e aí você pode invocar um Garo Nyx, e aí desencadeia um monte de coisa, caso você tenha comprado ele, se você comprou a ilha, claro, conectado, você tem camadas além de jogada, matar um Kirin, o Kirin foge do Target Negate, do Monstro no Campo, por exemplo, então, você tem aí, um volume maior, realmente uma versatilidade, em como você considera a tua jogada, muito maior, o Draw Back, no caso, é que as cartas de Snake Eye, de Fire King, acaba sendo um pouquinho ruins, de você comprar ela, na mão, você quer buscar ela, ter a chance de buscar, quando você precisa, e nesse caso, é absurdo, mas não vai acontecer toda hora, direto, vai rolar, de você ter a porra de uma Arvata, fora de ordem, um Kirin ali, que está um pouco deslocado da tua mão, um Santuário, uma Ilha, sei lá, sem uma carta boa, para poder estourar, muitos cenários desses diferentes, o deck de Snake Eye, ele vem com a proposta, de tentar sanar um pouco isso, você baixa o teto, aumenta a tax, e teoricamente, ajusta ali, a tua estabilidade no jogo, mas, é inegável, que acaba faltando, um pouquinho de push, a gente vê, várias vezes acontecendo, de tomar um Vayler, ou alguma coisa e passar, claro que geralmente, quando isso acontece, está protegido, porém, e se você pudesse punir um pouco isso, e ter um pouco, o teu deck um pouco mais agressivo, tem vertente de deck, que acaba usando também, o Magi Souls, que é esse carinha aqui, já vi vertente de deck, que acabam usando o Magi Souls, por exemplo, o cara que foi o vice campeão, do UDS, usava, mas aí, tem essa vertente de você usar, é claro que você pode até tentar, argumentar aqui, pô, mas eu não estou usando Fire King, porque eu não quero ter essas cartas, um pouco deslocadas, mas aqui, você vai ter, uma parada, que é interessante, que quando um deck, abre estourado, é interessante, que você consiga fazer, um pouco mais que o Standard, tá ligado, você consiga fazer, algo além do que, o que se faz normalmente, o deck de Snake Eye puro, por exemplo, tem vertente dele, que usa o Jack Syncro, como eu fiz nesse vídeo, apresentando a engenha de Snake Eye, e nisso, você tem turnos, onde se você abre com o It, e o Bichão, por exemplo, você tem turno de passar com o Savage Barone, plus toda a jogada de Snake Eye, com o Swarm Ship no campo, a Princesa no Cemitério, e os Omni Negates no campo, o que te dá, inclusive, versatilidade de matchups, tem matchups, que não é muito legal, você sair destruindo as cartas do amiguinho, Dashpa é um deck, com esse exemplo, por exemplo, é muito melhor que eu tenha cartas, que negam cartas, e aí a jogada de 5, acaba sendo melhor, nessa vertente, pelo que eu imaginei, eu imagino que, não tem Jack Syncro, mas se tiver, dá para encaixar aqui, tranquilo, enfim, mas aí você acaba tendo, jogadas de push a mais, você tenta fazer, algumas coisinhas a mais, e não só isso, tenta jogar por cima, de algumas outras coisas também, enfim, eu vou tentar te dar um exemplo, que foi inclusive, o literal exemplo, que eu vi no jogo, que o do Chupin Chup, ele está jogando contra um Flander Easy, que é um desses decks, que vão tentar comer o teu boga, fora do eixo de fogo, então, uma das jogadas aqui, é o seguinte, que essa engrenagem, pode te propiciar, eu estava vendo o bagulho certo? estava, beleza, então aqui, a gente vai voltar essas cartas para o deck, e tudo que eu quero, é o Snake Cash, e o Parallel Exceed, só que eu vou pegar uma cartinha também, que é a carta que eu vou tomar, que é o Shifter, então, falei Stand By, e o cara dropeou o Shifter, falei, pô que merda, geralmente, quando isso aqui acontece, você acaba, é claro, que isso aqui é a justificativa, caso o deck de Shifter estivesse crescendo, e crescendo muito, o que não parece ser o caso nesse momento, mas é um exemplo, do que o A+, que essa engrenagem pode te dar, tá bom? Então, vamos entrar na Main Phase, geralmente, você vai acabar fazendo um Pop, um Pop não, uma Little Knight, sei lá, faz uma Little Knight, vai passar, mano, é chato, tá ligado? Mas aqui, a gente vai agressivar um pouquinho mais, vou dar normal o sumo do Snake Cash, ele vai dar efeito, vai pegar o Pop do deck, você vai fazer Special Sumo do Pop, efeito dele, se invoca, e o Pop vai dar efeito, você pode pegar o Original, para guardar para depois, ou você pode pegar o Temple, né, e aqui vai ter algumas interações interessantes, que eu falo daqui a pouco, beleza? Você vai linkar fora, para fazer um Linkurigo, e o Paralel Exceed entra, Paralel Exceed aqui entrou, deu efeito, e vai poder invocar outro deck, o detalhe que é interessante, é que essa carta aqui, para ser anti-Nibiru, não é um bom negócio aqui, né, não é um negócio tão bom assim, porque a gente está no The Shifter, então tomar o Shifter, e depois o Nibiru, e se você tiver dado tempo antes, vai poder juntar muita coisa, os bichos não voltaram no cemitério, para ele trazer de volta, né, então, beleza, o Paralel Exceed deu efeito, invocou outro deck, e aí você vai poder juntar, para poder fazer a Banshee, ela vai dar efeito, vai detachar material, e vai poder pegar o Birch, tá, o Birch é uma carta usável, nesse deck puro aqui, com certeza, se você controla o fogo, ele só se invoca, e essa carta, deixa muito mais fácil, você encontrar ele, né, via de regra, você vai usar as suas cartas, para poder chegar no Pop, para poder chegar no Woke, e no Stay Cash, sempre, aqui a gente tem uma outra alternativa, que é o Monstrion, que nesse exemplo, ele vira 2, na verdade ele vira 3, porque o bicho que eu peguei, vai entrar, tá ligado, se eu não tiver, pega o Pop, por exemplo, a Banshee pode pegar o Pop, pode se invocar, mas nesse caso, o Birch é um Special Summon a mais, então, beleza, com isso, como o oponente tem um Shifter no cemitério, a gente vai escalar, para fazer a Rita Preta, a Rita Preta vai dar efeito, para chupar o Shifter do cemitério do oponente, né, mas nisso, na verdade, teve um Trigger de Summon, no caso, a Banshee foi banida, por causa do Shifter, enquanto eu controlo um Pyro, então ela se invoca, do banimento, beleza, agora sim, eu vou dar efeito de ignição da Rita Preta, e trazer o Shifter do cemitério do oponente, agora, eu tenho o Range aqui, para poder fazer um Link 4, e obviamente, a gente vai chegar, na menininha, na Polusa, certo, cheguei na Polusa, tem o Snake Cash no campo, tem o Tempo na mão, tem o Bert, se você quiser, pode pegar o Original aqui também, fazer um Special Summon aqui, passar com um IP, por exemplo, não sei, esse Bert, juntar tudo, e tudo vai banido, obviamente, faz uma IP, por fim, você vai ativar o Tempo, e o Tempo vai colocar o Woke, e isso vai dar uma dinamizada, porque no turno do oponente, nesse caso aqui, um turno que geralmente, você poderia fazer só um Little Knight passar, a gente conseguiu passar com uma Polusa, uma IP, e Follow Up, porque quando passar para o turno do oponente, você vai dar efeito, o cara vai fazer um Summon, obviamente, qualquer Sobon Normal ou Special, você vai poder dar efeito do Tempo, o Tempo invoca o Woke, o Woke dá efeito, traz o Snake Cash, o Snake Cash dá efeito, pode trazer um Pop, ou outro Snake Cash, para ficar para depois, e nisso, você tem Apolus negando para 3, você tem IP, que pode virar algum bicho aqui, de repente, rola virar uma Goda, chupando um monstro do oponente, ou então, você pode fazer só um Little Knightzinho mesmo, e o Little Knight entra comendo uma carta do cara, então, de uma jogada que eu não tinha nada, eu consegui ter muita coisa, e isso aqui, esse Paralelo Exceed, ele acaba me ajudando a ter força, caralho, a conexão caiu, a ter força, a ter push, a depender do que aconteça, quanto mais atrito, mais Hand Trapzinho eu tomar, o Paralelo Exceed é um monstro a mais, na verdade, ele é 2, e os monstros no campo, fazem muita diferença, porque não vai ser só ele, os fogo 1, viram um Linkuribo, vira uma Rita Preta, que pode virar o Witch do Cementerário do oponente, ou então, se eu tenho um fogo, vira a minha Rita Vermelha, que pode pegar um bicho do Cementerário, que pode virar jogada, passando para o Cementerário do oponente, que possa ter me dado, e é uma carta que não toma DRAW, apesar de você, poder fazer ela geralmente, para poder chegar aqui, na Banshee, e a Banshee sim, busca cartas tomando DRAW, mas, no ruim, no ruim, você pode fazer um Link, ele se invoca da tua mão, e você tem, dois corpos novos no campo, então, ele te dá, essa questão do push, tá ligado, para tentar, continuar agressivando, e o fato dele ser esse nível 4, te dá versatilidade, para você poder usar, alguns outros Exceed 4, caso você queira usar, enfim, essa é a melhor vertente Snake Eye, creio que não, mas é uma alternativa, bem interessante, e levemente diferente, né, as alternativas, são muitas, muitas, o formato, apesar de ser bem definido, ele está em aberto, então, os decks são, totalmente mutáveis, né, no momento, o deck de Snake Eye, ele tem, variações que podem ser feitas, com relação a quantidade de techs, a quais techs, que você quer usar, se você vai usar um monte de Hand Trap, você pode usar, misto Hand Trap, e algumas cartas, pseudo Board Break, né, o Forbidden Chalice, o Icon, um TTT da vida, esse tipo de coisa, pode usar tranquilamente, o formato te permite, isso também, principalmente porque, é Snake contra Fire King, Fire King contra Snake, Snake contra Snake, Fire King contra Fire King, tá ligado, o formato é meio que nessa dinâmica, e nessa dinâmica, tem um pushzinho a mais aqui, em um formato, onde todo mundo usa, pelo menos, 15 Hand Trap, me parece, uma coisa bem interessante, tá, então, no mínimo, interessante, essa vertente é, e ela é possível muito, por causa da Banshee, principalmente, Ander Shifter, você tem lugares, muito mais distantes, para chegar, e o Shifter passa a não ser, muito uma questão, claro, caso você use, e caso você compre, o meninão aqui, dá massa, certo, mas enfim, o que eu queria te mostrar, era só isso, tá, não é um vídeo, nada muito profundo, muito complexo, mas mais vídeos virão por aí, certo, lembrando que se você está vendo isso aqui, no dia do lançamento, que é no dia 21, hoje à noite, teremos uma live, aleatória, para poder falar sobre alguma coisa, e é basicamente isso, valeu, falou meus amigos, e até, mais, e até,